Boas malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no meu Cup, porque vamos falar do meu Cup. Vocês perguntam-me bastante, mas que raio vais tu fazer com o Cup? Como eu já tinha dito, eu comprei este carro porque foi uma boa oportunidade. Estava 100% original, mas vocês já viram que eu já o baixei, não muito, para não ficar muito agressivo e não perder aquela originalidade, baixei só um bocadinho. Precisava de embreagem, vocês também viram que eu já mudei a embreagem. Ou seja, eu vou recuperar agora este carro aos poucos. Ele precisa urgentemente de manutenção para ficar 100%. O carro precisa de dar óleo, os filtros, essas coisas todas. Eu agora vou começar a comprar aos poucos. Vou aproveitar o subsídio de férias para comprar peças para o Cup e vou primeiro fazer a parte mecânica, depois vou passar para os interiores. Eu encosto-me aqui e já sinto o ferro, precisa estufar bancos. Aqui o banco de trás está descozido, as forras estão descozidas e descoladas. Depois vou passar para os interiores. Mas o que é que eu vou querer fazer deste Cup? Eu vou querer mantê-lo original melhorado. Ou seja, vou melhorar o filtro de ar, vou pôr um KPN de caixa, já mandei vir, depois eu faço um unboxing. Vou mudar óleos, vou mudar filtros, correias, tensores. Ou seja, eu quero melhorar o carro mantendo o aspecto o mais original possível. As modificações vão ser, em princípio, que eu depois mudo de ideias, como quem vai à casa de banho troca de ideia. Mas em princípio vou manter o carro o mais original possível, melhorado, para poder fazer uns track days, umas provas. E se um dia quiser voltar ao estado original, não tenho muita coisa para mudar, não tive cá processos de legalização, não tive nada. Mas, menos conversa, já mandei vir aqui mais um material da Auto Parts, para revisionar aqui o meu Cup. Vamos lá ver o que é que eu mandei vir. Vou guardar aqui a fatura para depois vos dizer os preços. Vou abrir aqui a caixinha. A caixa, se calhar vou pôr aqui a caixa mais em baixo, para vocês verem isto melhor. Ora, já está, corta, 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 corta. Como sempre isto vem com aquelas coisas muito bem instalado, para não dar aqui aos tombos. E vamos lá ver o que é que eu vou começar, ou melhor, o que é que eu comecei por comprar. Ora, líquido de radiador, o chamado anticongelante, líquido de refrigerante, é o que quiserem chamar. Original Citroën. Vou tentar o máximo possível, mediante a minha verba, meter o máximo de material original possível. Comecei também por o anticongelante ser original. Como vocês veem aqui, ele é original. Depois, pedi também, deixa-me abrir aqui, ah, aqui não tem cola, aqui não tem cola, ah, está ao contrário. Depois, pedi aqui também, a correia de distribuição. Olhem aqui, a correia de distribuição. Já estou a perder o ar-ring. Correia de distribuição. Então, aqui os esticadores, os rolamentos, como vocês queiram chamar. Deixem-me pôr aqui o ar-ring no sítio certo. E aqui, a bomba d'água. Também, tudo, material original Peugeot. Eu tinha malto a dizer, não vais conseguir arranjar correia de distribuição de tensores original Peugeot. Aqui está, original Peugeot, Citroën, aqui para o meu cup. E depois, mandei vir aqui também, o termostato. Que está aqui, mais uma vez, original. É original. Vou abrir aqui, tirar o selozinho da originalidade. Já lhe tirei a virgindade. E está aqui o nosso termostato, com as juntas, aqui os o-ringos, tudo à maneira. Está aqui a junta grande, tudo à maneira. Como manda a lei. Vou pôr este cup novo. Ficou-me a faltar ainda a correia do alternador. Fica a faltar discos, pastilhas, muita coisa. Eu vou, aos poucos, vou-vos mostrando o que me mandar vir. Vou fazer sempre o unboxing, basicamente como fiz com o GT. O que é que eu vos pedia? É pá, é que assistissem estes vídeos. Eu sei que não é a dar lume, não é a dar gás, não é a partir. Mas, pá, lá está. Eu vou precisar de views para os vídeos renderem mais, para conseguir comprar material. A verdade é esta. Sem truques, sem dicas. Os vídeos rentabilizam, fazem euros. Os euros servem para investir em carros, para fazer mais vídeos. Para receber mais euros, para investir em carros, para fazer mais vídeos. É um ciclo vicioso. Mas, tem que ser assim. Eu só consigo fazer vídeos de carros, se tiver carros. Só consigo puxar por eles, se eles estiverem equipados. Só consigo os equipar. Se tiver dinheiro, só consigo ter dinheiro se fizer vídeos. É assim que funciona. Malta, outra coisa. Também vai estar na descrição o link. Se quiserem comprar as t-shirts. Está aí o verão. T-shirts do gás. Cada t-shirt vem acompanhado por stickers. Se vocês quiserem ver os stickers, eu por acaso não tenho aqui nenhum. Que dei todos à malta. Já mandei fazer mais. Tenho no meu Instagram fotos dos stickers. No meu e-mail vai estar... No meu e-mail. Na descrição do vídeo. Vai estar a descrição. Na descrição do vídeo vai estar o e-mail. Assim é que é. Estou-me a trocar todos. Já estou nervoso. Vai estar o e-mail para encomendar isto. Eu tenho um rapaz que me está a dar uma ajuda na encomenda das t-shirts, sweats, autoclantes. Pá, ele trata disso que eu não tenho tempo. Malta, fiquem bem. Um grande abraço. Obrigado por assistirem. E... GÁS! O capo, quando estiver pronto, desca que pedra. Peraí, 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 que já tinha acabado o vídeo. Tínhamos esquecido de vos dizer quanto é que custou o material. Esta é a parte que dói mais. Ora, que distribuição foi 136,99€. O termostato foi 6,99€ e o anticongelante foi 9,98€. Isto deu aqui origem aos cupons para o .gt. Lá está. É aqueles cupons que eu tenho acesso em compras, tal e qual como vocês, em cada 15€ tem direito a um cupão. Estes cupons são aqueles que eu dou à malta sempre que vou a eventos e tal, como fiz no passado estoril. Comprei tudo na Autopartes. Está aqui a minha faturazinha. Porque lá está. Eles apoiaram-me bastante no .gt. Não me falharam em nada. Fazem-me preços porreiros. Pá, eu acho os preços porreiros. É material original. Dão-me o que eu peço. Original ou concorrência. O que for. Eles têm lá. Eu estou a optar por original. Entregaram-me de um dia para o outro. Pá, não me falharam em nada. E não me falham em mim. Eu não falho com eles. Malta, espero que curtam o vídeo. Já sabem, tinha me esquecido disto. Peço desculpa, mas ficou ao fim. Quando chegar o resto do material, eu vou fazer um vídeo tal e qual este. Tal e qual. Tchau, pessoal.